O Matheus tá protestando aqui com essa marca do ferro, né Matheus? Quente, realmente é. Eles deveriam usar tinta, mas Matheus, a tinta sai, né Matheus? É meio cruel mesmo, né Matheus? Exclusão agropecuária do estado do Ceará. Bonito, né Matheus? Cheiro gostoso de fazenda, né Matheus? É. Cheiro de fazenda pra todo lado, Matheus. Aqui são os cavalos, Matheus. Quer ver os cavalos, Matheus? Depois. Depois?